O senhor tem inimigos declarados? Tem gente que não gosta e faz questão de dizer que não gosta de uma ação morada? Eu tenho muita gente com dó de cotovelo. Vamos lá, Ana Rita Tavares. Bem, eu sempre falo o seguinte, que a Ana Rita, que mede político são os votos. É só ver a quantidade de votos que ela tem e a quantidade que eu tive. Eu não estou lembrado não, foram quantos? Olha, ela não tem um terço dos meus votos, ela teve a metade dos votos da minha irmã. Então a sociedade sabe quem é ela, faz um teste. Ligue agora para o meu gabinete, 92909295, liga para o gabinete dela e pede uma ajuda para o animal. Você ouviu a entrevista aqui com ela? Ela está sendo processada por conta dessa entrevista. Por quê? Da entrevista que ela deu aqui? Ela já está sendo processada. Você já tentou te agredir fisicamente? Já. Lá no PV. Tentou te bater? Tentou. Dentro do partido? Dentro do partido. Conseguiu? Não, não conseguiu. Esse problema aqui, meu irmão, eu não vou nem querer me meter, viu, Matheus? É verdade. Isso aqui é duro demais. Eu acho que mede político são as urnas. As urnas é o melhor local para medir o político.